Como forma de dar continuidade às ações que a edilidade vem levando a cabo para o melhoramento de vias de acesso nos diferentes bairros da cidade, o Conselho Autárquico de Chimoio trabalhou na última terça-feira na colocação dos solos, tapamento de buracos e nivelamento no bairro Francisco Manianga. Para que os munícipes desta cidade tenham melhor transitabilidade, a edilidade irá abrangir por todos os bairros da cidade de Chimoio. Sobre essa rua gostamos do que está a fazer o nosso presidente do município, João Ferreira. Nos tempos não andava, a carinha, quando chega num sítio de mar, assim até esperava outro cara passar, você também ia passar, até às vezes como eu, com essa carinha pequena, não conseguia passar, voltava ali no decatrão, mas agora gostamos sobre o trabalho, o que estavam a fazer. Aqui quando chovia, até bem dizer, não se passava, tornava muito difícil para passar, muita gente até voltava ali atrás, não passava, mas agora a estrada está boa, estamos a passar sem problema. Eu gostei muito, muito bem mesmo, porque essa estrada estava muito mal, mais força para ele, fazer mais outras atividades, não sendo essa estrada só. Tinha muita escova aqui, caros passavam muito mal, mortas também, passavam muito mal, tinha que fugir da estrada, passar nas casas de pessoas. O sentimento é que estou a gostar, o município está a fazer, é que aqui tinha muitas covas, disse que estava a ver há muito tempo, é pá, antes de estou a gostar, o município está a mudar de Simões, a cidade de Simões está a mudar, daqui a esta estrada tinha muitas covas, disse que estava a ver assim, é pá, estamos a gostar mesmo. Para o senhor Ferreira, para o nosso presidente do município, só quero deixar uma mensagem, que estou a gostar do município de Simões, está a trabalhar. Enquanto que no Círculo Muzingazi, o município trabalha na abertura de vias de acesso, tendo em conta que é uma zona de expansão.